bom pessoal no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês aí o melhor alicate para tá cortando palitos de picolé beleza pessoal é o alicate que eu uso aí para cortar palitos e o melhor que tem aí na minha opinião beleza então alicate esse aqui ó alicate de bico beleza pessoal não é exclusivamente para corte de palitos de colé mas é um alicate de bico beleza de eletricista essas coisas aí da marca GEDORI tá vendo tem várias marcas essa aqui é uma marca GEDORI ele tem até um pouco gasto aí né pessoal vocês podem ver que tem muitos anos que eu uso ele é um pouco gasto vocês podem ver que isso aqui é tudo tudo certinho mas dá serve serve muito eu preciso mais realmente que é do corte né é o corte que é que serve para mim aí tá fazendo os artesanatos então para quem não sabe o nome dele é alicate de bico beleza alicate de bico é e eu uso a parte que corta que é super afiada tem mais de sete anos que eu tenho esse alicate que pessoal eu uso somente para cortar palitos eu vou estar efetuando alguns cortes aqui para vocês ver o tanto que é certo que ele é eficiente e eficaz um corte tem dois modelos de palito que deixa eu pegar o outro aqui aqui tem esse aqui e tem um convencional e vamos fazer os cortes aqui vamos ver se vai dar certo aqui ó vou fazer altos cortes é cortes horizontais diagonal desculpa e corte reto vamos lá ó corte convencional normal um corte reto como vocês podem observar aí é bem fácil você não precisa fazer muita força porque ele é sempre amolado fazer um corte que diagonal que vocês verem ó nem se fala diagonal né mas é acho que é assim diagonal olha aí corte bem preciso você só precisa ter a marcação né de um lápis alguma coisa assim vou fazer tipo um triângulozinho para vocês verem olha a precisão do corte é muito preciso o do corte pessoal o alicatezinho de corte de bico né vou fazer outro corte aqui aí varia muito do artesanato que você tiver fazendo né é depende muito o que você está criando vou fazer uma ponta aqui ó vou fazer uma ponta bem fina aqui na ponta do palito olha para vocês verem faz tranquilamente olha aí aí se você quiser uma perfeição você só lixa né depende do artesanato que você vai fazer agora eu vou pegar o palito quadrado né não como conversando ele é um pouco mais fino ela é bem mais fácil também muito mais prático ali para vocês verem fiz dois corte reto é muito simples vou fazer uma marcação no meio pessoal aqui eu marquei tudo com corte olha ele fez um semi corte é só eu falei para vocês verem é só dar uma façadinha que já tem já tem um semi corte se eu quiser pedaços pequenos para o fazer o artesanato vou fazer corte em diagonal e também olha para vocês verem ó fazer alguns cortes olha o tanto que ele é simples eu não tô fazendo muita força é só mesmo uma proporção e dê para cortar você vai sentir a pegada do alicate então porque é muito prático é o alicate de bico na minha percepção fácil de manusear cortar muito leve fácil e fácil corte né corte cortando um palito só beleza pessoal você não consegue cortar dois palitos um do lado do outro você consegue cortar dois palitos um em cima do outro não um do lado do outro beleza então o palito você consegue cortar beleza é deixa eu fazer outro corte aqui que agora com dois palitos olha que você viu que eu tô falando assim você consegue fazer o corte porque ele tem distância um do lado do outro não tem a distância vamos ver se consegue olha o tanto que ele é muito forte pessoal olha a pressão dele ó bota tranquilamente olha se você quiser ganhar tempo fazer dois cortes duas vezes você faz a marcação no palito e faz dois cortes beleza é mais proporção mesmo você ganha tempo com esse corte aqui olha aqui para vocês ver é mais tempo e olha que bacana aí então esse aqui é o alicate de corte beleza alicate de bico na verdade o nome dele você encontra em qualquer loja de material de construção loja de eletricista beleza é isso vou trazer mais vídeos e mostrando material espero que vocês tenham gostado aí